Comemorando-se hoje, 1º de Julho de 2018, os 89 anos da partida de vencer ao Moraes da Terra para os mundos espirituais, resolvemos homenageá-lo com uma pequena leitura de algumas passagens da sua obra O Yone Koharu, publicada em 1923 na famosa e importantíssima editora A Renascença Portuguesa do Porto, fundada por Pascoais, Leonardo Coimbra e Jaime Cortezão, e que editou algumas das obras de Fenceslao de Moraes, que, nascido em 1845, chegou ao Oriente, ainda bastante novo como Oficial da Marilha, primeiro por Macau e depois pela zona já nipónica. A qual regressou apaixonado, acabando por viver lá mais de 30 ou 40 anos da sua vida, e tendo então um casamento com O Yone e depois uma relação com a sua sobrinha, Koharu. As duas não sobreviveram, e é Wenceslao que vai morrer só em 1929, neste dia 1 de Julho. Possa, esta nossa celebração, chegar até ele, tendo ontem estado a acompanhar a partida de outro escritor, que morreu também com uma idade avançada de 84 anos, o Afonso Cautela, também poeta e ser muito sensível às energias sutis. Eu vou ler dos sublinhados que fiz deste exemplar O Yone e Koharu, que pertenceu, curiosamente, a um amigo de Nacional de Moraes, e passo de Brion, um oficial também de Marinha. Eu vou ler algumas partes, nomeadamente, vou abrir. Um texto que foi dedicado à sua irmã, Francisca Paúl, A fonte de um extremoso sentimento fraterno e saudoso que levou ao envio de centenas de postais vindos do Japão, passando pela Rússia, pela Crimeia, até chegarem a Portugal. Este pequeno capítulo intutula-se Um Jantar de Festa e é a celebração do primeiro dia do ano. E o que ele diz-nos aqui é de uma grande sensibilidade. Hoje derroga-se pelo facto de algumas pessoas poderem admirar-se por ele passar os seus últimos anos de vida retirado e observando, sobretudo, a natureza e registrando pela alma o que dessa comunhão íntima conseguiu discernir e assimilar. E vamos ler, então, na página 79 um pouco de alguma especulação sobre a alma das coisas. Nada há com efeito mais serenamente cativante de que pôr-se a gente em íntimo contacto com as coisas. Não com os seres com as coisas deste mundo numa como que relação de simpatias de confraternidade. para um desejado fim que tem em vista. Eu não me rogo a somos de vaidar em supor que o homem domina a natureza a seu talante. A sua vontade. Talante. Uma expressão interessante por ser utilizada. com a versão lorais recebemos que o infanto Henrique no fundo um dos patronos dos descobrimentos e das viagens tinha como seu lema ou motu talento de pianferre esta vontade e a vontade talento de bem fazer e que considerou mesmo já em paráfrase de Fernando Pessoa como a regra principal de vida. E no caso de Fernando Pessoa a regra da ordem templária ou de Cristo de Portugal o Fernando Pessoa imaginou que a sua ensaiou mas que não conseguiu levar à realização. O rei da criação continua o Densosal não é mais do que uma ínfima parcela da grande massa criada e criadora colaborando com todos e com tudo para a harmonia universal nas suas modalidades infinitas. Por outras palavras o rei da criação não é mais não vos parece do que uma simples abelha obreira de uma imensa colmeia o mundo tendo por companheiros de labor todos os outros animais e todas as coisas existentes visíveis e invisíveis comozinhas e ignoradas. o que pode acontecer e acontece é o homem pedir assílio à natureza para os seus empreendimentos como um irmão ou uma irmã estabelecendo-se então entre eu e ela uma corrente de relações de afetos de confidências de revelações ativa e prestadia esta parte final também é muito interessante de ser comentada pois Vence Flávio Moraes afirma aqui a unidade de uma alma mundo ou como nós chamamos agora um campo unificado de energia consciência informação em que todos participamos em que o ser humano devia devia colaborar com a natureza neste sentido de uma relação de irmão e irmã uma corrente de relações de afetos de confidências de revelações ativa e prestadia uma palavra que se utiliza pouco nos nossos dias perdeu-se certas palavras mais abrigadas ou de mais piedade ou de mais sensibilidade muitas vezes com este pragmatismo feroz que se vai desenvolvendo no mundo vão desaparecendo do uso ou que se acrescentou os tratos de polé que a língua portuguesa tem sofrido pelo desenvolvimento da língua inglesa das formas de comunicação digitais dos telemóveis e do acordo ortográfico perdendo-se assim muita ligação com as raízes antigas seja gregas ou latinas sobretudo as latinas com a omissão de algumas consoantes importantes que estavam conservadas na língua portuguesa para se mostrar essa origem e para se distinguir de outras palavras tais como fato acontecimento ou evento e fato roupa hoje em dia unificados de uma forma enganadora ora como este texto ainda por cima é dedicado à sua irmã é natural que Wenceslau tenha querido que ela sentisse que essa comunhão imensa e fabulosa que ao longo de muitos anos estabelecer com ela através dessas pequeninas coisas que são os postais com a escrita de uma letrinha tão bela e sempre com escolas de fotografias de postais muito belos fosse de facto uma comunhão do ser humano com a natureza e um ato de amor de afetos de relações depois Wenceslau de Moraes vai continuar a desenvolver a sua sensibilidade espiritual e animica poderosíssima que não foi ainda suficientemente realçada ainda que Armando Martins Janeiro tenha considerado esta obra ou Ioneko Aru a melhor e a mais importante por todo o aspecto de intimidade que revela e que transmite mas de facto a espiritualidade de dançal está ainda à espera do seu comentador e realçador e transmissor este sentido fiz eu ao longo dos anos muito ocasionalmente muito espaçadamente algum pequeno contributo e estou-me a lembrar de uma conferência que fiz há cerca de já seis anos da Casa Verda de Lima em 2017 conferência de Venceslau de Moraes na qual eu até em epígrafe inicial escrevi esta frase de Venceslau bem importante nas suas cartas no tempo a que chegámos um intelectual não pode esgrimir pelo catolicismo nem pelo protestantismo nem pelo budismo nem pelo maometanismo tem de convencer-se nós acrescentaremos tem que sentir tem que vivenciar que todas as regiões valem colhendo delas essências para uma nova religião a qual ele denomina interessantemente Pietas piedade uma linha que nos poderíamos lembrar que nos poderia fazer lembrar de Desiderio Erasmus da Rotadão que quando lançou a sua primeira obra de grande fogo intitulada Inquiridion Milicia Cristiani desenvolvia com base desse livro e de toda a sua vida o desenvolvimento de uma religião da docta Pietas de uma piedade dota sábia heredita Pietas no sentido no fundo de amor e de compaixão e de sensibilidade algo fundamental de ser desenvolvido face ao tal pragmatismo que rege hoje a classe política vendendo tudo o que foi preciso apenas para ganhar dinheiro e para manterem os seus privilégios verdadeiramente muitas vezes exagerados muitas vezes corruptos ou então uma classe política mais poderosa com capacidade para matar e destruir e que tem semeado a ferro e fogo poluindo e destruindo o planeta milhões de seres sobretudo no Médio Oriente e aí teremos que verbar fortemente a Arábia Saudita os Estados Unidos da América o Reino Unido a Inglaterra a própria França e Israel cinco seres unidos numa vontade de destruírem os países que resistem ao capitalismo e a domínio desse verdadeiro eixo do mal que graças aos russos e graças à existência de uma rede de informação alternativa bastante mais desenvolvida graças à internet nos permite desmascarar as muitas manipulações de informação e de realidade e que tentam ocultar essa violência destrutora de toda esta natureza e de toda esta sensibilidade basta pensarmos que alguns dos mísseis que foram derramados sob a Síria no último ataque que ela sofreu 62 dos quais alguns não explodiram e foram até recambiados para a Rússia para serem examinados só com o preço de alguns deles quantidades imensas do plástico que está a poluir os oceanos e a matar baleias e outros animais poderia ser recolhida e reciclada mas não um iborismo feroz expresso paradigmaticamente nessa frase american fest como se alguém pudesse ser o primeiro sem ser também o último ou se não for para servir o outro e então vê-se-se aos morais com a sua doçura de sensibilidade com a sua renúncia à posição que tinha de consul-geral em Kobe no Japão e internando-se no Japão profundo e em Tokushima com as suas sucessivas duas mulheres e depois com cerca de 15 anos ou mais de solidão acaba por comungar fortemente e deixar um testamento perano de sabedoria e de amor e da tal pietas a tal piedade que tanto falta aos políticos que vendem as casas das pessoas mais pobres ou que vendem os palácios antigos de Lisboa ou que bombardeiam e destroem as cidades e as almas e as almas e seres da Síria do Iraque e de outros países ou do Iêmen voltemos então tentando fazer crescer por esta incursão de invocação de piedade 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 no mundo ao amor que Wenceslau conseguiu sentir e exprimir neste pequeno texto de celebração do começo do ano não vos suceda ao contemplar ou ao palpar os objetos que vos rodeiam sentir ou antes pré-sentir e é interessante esta diferença de sentir ou antes pré-sentir como se fosse um sentir antes de sentir pelos sentidos físicos mas que tem uma origem num nível mais sutil e mais rápido e mais unificado do tal campo de consciência onde passado presente e futuro entre comunicam mais rápida e facilmente ou antes para sentir é impressal embora vaga num não sei que que emana deles particular a cada um num sei que a que eu chamo por não saber melhor chamar-lhe a alma das coisas sucede certamente pois não há paisagens alegres não há paisagens tristes não há vultos das árvores que se vos representam imponentes não há alturas de serras que vos impõem a referência e aqui estamos a ver Venceslau para além da sua pequena experiência de serras portuguesas já que ele conheceu o Algar mas sobretudo conheceu bem o Japão onde as árvores imponentes ou as alturas das serras impõem a referência e são mesmo cultuadas como kami como seres ou obrigando os seres ou deuses invisíveis ou sendo por si mesmo um ser que tem uma força a pedra a árvore é um ser sagrado e é rodeado por uma corda e conserva-se centenariamente milenariamente bem ao contrário desta moda arboricida que pegou nas últimas anos da governação lisboeta e de muitos países e que teve a sua culminância no incêndio do Penhal de Leiria e que teve a sua culminância ainda mais absurda e estúpida na medida de destruírem abaterem milhares de árvores e arbustos que estando próximos das casas poderiam ser perfeitamente controlados de forma a preservar-se essa harmonia com a natureza e árvores belíssimas com todo o canto e com todas as harmonias que transmitem lembro-me até de há dias ter estado a visitar a casa do professor Germano Sraiva para examinar a sua biblioteca e ter observado uma árvore abatida um cedro que os filhos se lamentavam mas porque estava dentro da tal proximidade da casa foi sacrificada até trouxe um pouco da madeira do cal onde há alguns anos da sua vida estão marcados uma madeira avermelhada por dentro como se tendo sangue sangue que escapa aos políticos das câmaras municipais e das juntas de freguesia que constantemente para pagarem as limpezas dos jardins oferecem a madeira do abatimento de uma ou duas árvores ou então árvores foram abatidas para criarem mais lugares para a amel ou para algum novo hambúrguer para fazer mal à saúde das pessoas como aconteceu junto à cidade universitária voltemos tentemos esquecer e ultrapassar todos estes aspectos que nos tornam muito tristes uma destruição muito grande da grande alma portuguesa estou-me a lembrar da Lila Pereira da Costa que tanto se queixou disto ainda que tenha morrido em 2012 mas que sentia atrozmente e o que diria ela do que se tem vindo a verificar com esta nova galinha do ovestouro que acaba por matar tudo o que não seja restaurantes e lojas de marcas ou habitações para turismo e hotéis uma pena uma pena terrível perderem-se edifícios históricos tantos que acabam por ser vendidos e transformados apenas em serviços de restaurante ou de habitação ora voltemos a ver se lá tentemos chegarmos ao seu amor profundo e sintamos até aqui numa assinaturazinha dele numa revista que foi enviada de Tokushima para o Alfredo Dias Branco e alegremos-nos um pouco com estes requintes da energia da arte nova inspirada no Japão e que a Kimi no xiu Inês Carvalho de Matos Zabar Quinteiro Alacar e outras pessoas mais ligadas ao Japão como a Benico aparecerão certamente e aqui um postal que me foi oferecido recentemente pelo Neto do autor de um livro importante também sobre Venceslau de Moraes o oficial da Armada Alfredo Mota Venceslau de Moraes e os seus trabalhos literários publicado em 1966 na clássica libraria Ferran e que contém também um desenho de o grande Venceslau com o Yamabushi uma espécie de iogue das florestas e das peregrinações do Japão no desenho de Eduardo Martins Bairrada voltemos então à leitura não há vultos de aves que se vos representam imponentes não há alturas de serras que vos impõem a referência ou Mikami como será dito no Japão não há aromas de flores que tomarias por hálitos de mulheres as Moçume as jovens japonesas que Venceslau tanto admirava ah certamente pois todas essas fugirias impressões não são mais não são menos de que subtilíssimas exalações num de um não sei que a que eu chamo por não saber melhor chamar-lhe a alma das coisas aqui lembrar-me dizíamos de Antero que na época que também sentiu esta alma das coisas e que chamou mesmo um magnetismo que une todos os seres e todas as coisas e que nós teríamos que ir desenvolvendo nos próximos décadas ora convém amar as coisas amai-as nos múltiplos aspectos da sua alma pondo a vossa alma em simpática comunicação com a alma delas amai-as sobretudo se vos sentís isolado falto de amigos durido de desgostos porque então mesmo se os anos já vos pesam duramente mesmo se a doença vos esmaga mesmo se a paralisia vos amarra a poltrona do martírio os livros da vossa estante e já não falo do gato de companheiro os livros da vossa estante os móveis do vosso quarto as várias insignificâncias que adornam todos estes objetos sem fim em que pousarmos o olhar serão vossos amigos vossos amigos complacentes de todas horas e que vos prodigalizarão largo conforto e quem sabe talvez das janelas cancarada dareis fé de alguma flor que te sabroche no jardim uma gardénia por exemplo que será a vossa noiva toda ela alvuras toda ela perfumes toda ela pureza piedosa para a vossa decapitude enviando-vos carícias e pedindo-vos dando-se inteira ao vosso amor de velho esse delicadíssimo sentimento repassado de entendecimentos e dedicações que os novos nunca saberão compreender pois só compreenderão depois do velhos vem-se lá o está a escrever isto já há com cerca de 70 anos e sente-se já realmente envelhecido isolado e recupera as suas forças anímicas no que transmitiu aos objetos ou que as pessoas que ofereceram acumularam nesses objetos e também nesta comunhão sempre possível com a beleza extraordinária de uma flor ou de outros objetos da natureza um cristal ou uma árvore que pode ser mesmo também de novo habitação de um espírito da natureza ou uma porta para que dos mundos espirituais algum ser espiritual possa derramar e comungar mais fortemente connosco ora Dessislau depois avança sob as suas reminiscências enquanto comandante ou responsável pela marcha do navio lembra-se como às vezes diz que em alturas difíceis lembra-se na entrada do porto de Singapuro quando iam para o Converge andavam horas à conversa e que era noite noite escura as mil luzes dos faróis dos barcos folheados das tocas e das casas produziam uma supina confusão estonteante lembrando cenas de um canaidoscópio de proporções enormes a desenrolar em seu olhar mas eu não via as luzes ou antes furtava os olhos ao espetáculo não via nada ia dando as minhas ordens e levado no meu intuito e sentindo encarinhar acarinhar na alma das coisas a alma de toda a natureza em torno a Tejo seguia rápida rompendo as trevas esquivando-se aqui a um obstáculo ali a outro passando a rastejar pelos vultos negros de navios que mais passeiam naquela ocasião monstros sinistros fantasmas boiando ao cimo da água a Tejo a velha gaiteira lembrava então uma dama astuta e lépida que se encontrasse de surpresa rodeada por uma chusma de povo seguindo porém desenvolta ao seu caminho em agradeciosos gestos serpentinos sem acotovelar ninguém e sem se molestar a certa altura não sei porquê por palpite dei ordens para largar a âncora e quando horas depois pela manhã rara demos fé do nosso poiso reconhecemos que o velho cheveco português não poderia achar-se em melhor sítio aqui tivemos uma belíssima descrição vívida de Venceslau de Moraes na linha de finalmente Ventes Pinto de Camões dos seres que percorreram o Oriente por terra ou por barco e o viveram e também tiveram que seguir os seus palpites para atravessar as dificuldades comungando graças ao seu amor do campo unificado de energia consciência ou da alma das coisas mas vai-lhe fazer ainda mais uma pequena consideração respeitante mas ponhamos de parte os exemplos desta ordem embora muitos outros me estejam acudindo agora ao pensamento Venceslau um mestre de espiritualidade e de sensibilidade certamente ao que não foi ainda bem reconhecido mesmo que a gente não tenha sempre navios para comandar especialmente portugueses que são poucos e quando a gente não tem navios para comandar cava a terra e semeia batatas ou parte o carvão acende o fogo e cozinhe a sua sopa e notará a princípio talvez com surpresa que ainda a mesma benevolência das coisas a mesma alma da criação nos protege nos maravilham nos encantam sempre sim sempre é certo que a mesma alma das coisas muitas vezes se mostra hostil nos mortifica e pronto irrenegavelmente nos marca a natureza por este modo instrui-nos nos segredos da escola do sofrimento cuja solução nos são profícuas e não nos devemos esquecer que a natureza é Shiva o grande deus brahmânico que cria para destruir que destrói para criar sem ódios sem maldade unicamente impulsionado pelas leis evolutivas que regem os destinos eis-nos aqui de novo com a sabedoria de vencer os lados morais a fazer esta aceitação do sofrimento e da morte equiparando a ação do Deus Shiva uma das faces da trimurtil trindade e do Brahma Vishnu e Shiva Brahma o Criador ou Emanador Vishnu o Preservador ou Mantenedor e Shiva o Destruidor ou Transmutador aquele que faz ruírem ou destruírem essas formas para que o espírito que está nelas avance envolvam o libertos e neste dia em que comemoramos a morte de Vencefalde Moraes e de há dois dias de Afonso Cotel e também de Tengarrinha um homem que foi também o lutador por uma justiça social e por uma classe política mais digna menos corrupta ou ladrona e mais dedicada ao bem comum ao serviço e não ao bem do seu partido ou da sua família ou dos financeiros que os sustentam é bom relembrarmos esta ideia de Shiva Shivoam 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 clamavam os místicos Shivaítas eu sou Shiva eu sou também este aspecto de destruição e ao mesmo tempo de libertação e de júbilo pois Shiva significa também beatífico é também a felicidade de deixar a forma gasta adoentada e que está a fazer sofrer e a reter a alma e que tem o júbilo da libertação do espírito do corpo assim sucedeu com Deus Slau tem Garrinha com Afonso Cautela vidas cheias de serviço à harmonia à verdade à beleza ao bem e que são exemplos para nós numa época de clara decadência da comunicação da classe política de inteligentes a própria arte a transformar-se cada vez mais num espetáculo e não nos aspectos interiores nem na qualidade anímica e espiritual que transmitem possamos nós pois com esta comunhão com estes seres de tão grande sabedoria e amor podermos despertar mais a nossa dimensão espiritual que somos espíritos entremos aqui num pequeno sala escritório de Venceslau de Moraes e aqui a assinatura dele que podemos tocar com o dedo e tocar a imagem e entrar no nosso coração e alma e fazer que as flores do Oriente simbolizados num dos seus pontos mais elevados no famoso mantra O Mani Padme Hum recomendado até por métodos da tradição ocidental ou tradição perana como aquele que eu gosto bastante que se chama Bo In Ra significando de a consciência e o espírito estão na flor na flor preciosa Mani preciosa Padme Hum flor flor de lotos o homem a divindade e o espírito e os três mundos para que possamos nesta realização espiritual do espírito termos a ligação com a alma das coisas e termos a tal sensibilidade que resulta de estarmos conscientes que somos corpos espirituais que têm um corpo físico e um cérebro mas que estão para além dele e que um dia quando for chamada a nossa vez partiremos completamente desprendidos rumo aos planos de luz e quem sabe ao diálogo e à comunhão ou para o tela ou tem guerrinha ou venças aos morais ou o Erasmo ou o Bo In Ra ou outros seres desta grande tradição espiritual da humanidade e que temos a obrigação de trabalhar e não deixar esquecer o pragmatismo e a alienação futebolística ou outras que vão manipulando e massificando as massas finalmente um pensamento para a mulher para O Yone e Kou Aru duas musas inspiradores de defensas de altumorais para que todo homem e a mulher encontre a relação de amor propícia ao desenvolvimento espiritual de ambos pois o amor e entre dois seres que estão no caminho é bastante impulsionador luz e amor então para O Yone Kou Aru e Venceslas Moraes neste dia tão importante e vamos partilhar também uma bela imagem de uma de uma Kami em objeto possa Venceslas sentir o amor divino tal como os outros seres referidos e possa também o amor divino descer da divindade e dos mestres e grandes cheiros para os nossos corações e almas e fortificarmos para termos uma vida nobre elevada justa verdadeira e sendo assim ferois nestas semi-trevas que nos rodeiam de tanta confusão e massificação luz e amor o Mani Padme Hum E só lemos para finalizar a face divina da divindade no Japão Amaterasu Omikami Amaterasu Omikami Amaterasu Omikami Omikami Amaterasu Oxum Omikami Amaterasu Oxum Omikami Amaterasu Omikami Omikami Oxum Oxum Omikami